E o Internacional de Tambiá foi o grande campeão do Campeonato de Futebol do Bairro do Grotão. A equipe bateu na final Chará do Bairro Grotão pelo placar de 1 a 0. A competição foi marcada pelo equilíbrio entre as equipes e com a distribuição de aproximadamente 4 mil reais em premiação, além de troféus, medalhas e premiações individuais. Parabéns aos envolvidos e à organização da pessoa do Adiel Ferreira pelo trabalho e fomento do esporte. Que festa, hein?